É você agora que tem que admitir a sua culpa. Não tenho que admitir nada, tá legal? Eu nego na frente do juiz. Você não tem como provar? Ninguém tem como provar. Pra todos os efeitos, Daniel morreu. E você não vai ressuscitar. Eu posso imaginar como é que você tá se sentindo. Deve ter sido difícil cuidar de um homem durante quatro anos em coma. Um homem que você sempre amou. Mas agora a farsa acabou. Eu já sei que o Daniel Averá está vivo. E é seu dever me dizer onde ele tá escondido. Para de me fazer pergunta, eu não sei de nada. Eu não acredito. Você é a protetora dele. Sabe onde ele tá escondido? Dá pra acreditar, Diana. Eu sabia. Mas não sei mais. Ele desapareceu. Prova de amor. Prova de amor.